Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, quinta-feira, 19 de agosto. Confira os destaques desta edição. Ipiranga há 97 anos. Uma história construída por diversas gerações. Erestim recebe o fogo simbólico em uma cerimônia emocionante. O estado confirma 52 casos de Covid-19 causados pela variante Delta. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. E nós iniciamos essa edição falando de polícia. Durante a manhã de quarta-feira, os policiais do projeto Sentinela informaram às guarnições que dois indivíduos efetuaram arremessos de objetos em direção à casa prisional. Após os arremessos, os indivíduos fugiram em uma motocicleta CGFAN. As guarnições da Brigada Militar iniciaram as diligências e efetuaram a abordagem deste veículo na rua Comandante Cramer, ainda no centro. No telhado da casa prisional, foi localizado três pacotes com quatro aparelhos celulares. Diante dos fatos, os homens de 30 e 19 anos de idade foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, onde eles foram ouvidos, mas infelizmente eles foram liberados. Na tarde de quarta-feira, Erestim recebeu a formatura alusiva à chegada do fogo simbólico que marca a abertura das comemorações da Semana da Pátria. Nós estivemos presente e trazemos agora para vocês. A centelha que marca o início das celebrações da Semana da Pátria chegou a Erestim no final da tarde de quarta-feira, conduzida pelo Coronel da Reserva Remunerada da Brigada Militar, Ataíde Moraes Rodrigues, e foi entregue ao presidente da Liga de Defesa Nacional de Erestim, Capitão Altemar Dutra, juntamente com o Comandante Wilson Leiris Seconello. Para nós é muito importante a data de hoje, sempre a gente diz que é um momento histórico, porque a história vai se construindo. Então, esse ano é a 84ª, o quarto ano que é realizada a Corrida do Fogo. A Corrida do Fogo percorre praticamente todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento a gente está aguardando, então está um pouquinho atrasado, mas o Erestim sempre fez parte da corrida. Então, a Liga, de forma local, a gente procura sempre motivar e fazer parte da corrida e das comemorações da Semana da Pátria. Então, esse ano para nós é um ano de novo, um pouco diferente. Infelizmente, não vamos conseguir fazer o desfile de 7 de setembro, respeitando os protocolos de saúde, mas não poderíamos deixar de fazer, pelo menos alguns atos que podem ser feitos, e tentar motivar dentro do espírito da população elixinense, a lembrança do civismo, do patriotismo, do nacionalismo, que são temas tão importantes que às vezes acabam ficando de lado. Então, a Liga de Defesa Nacional tem esse compromisso, que é motivar e lembrar as pessoas que isso também faz parte da vida e é muito importante. Neste ano, a Semana da Pátria tem os seguintes temas. A nível nacional, o tema é o Hino Nacional. Já a nível estadual, o tema escolhido foi a participação dos gaúchos na Segunda Guerra Mundial. No município de Erechim, o tema escolhido pela Liga de Defesa Nacional foi o Hino de Erechim. Neste ano, os patronos da Semana da Pátria é o Sr. Oswaldo Elemar Engel, Sr. Franz Frederico Schubert e a Sra. Terezinha Becker de Lélio, compositores da Letra, Música e Revisão do Hino de Erechim. A entidade homenageada é a Associação Coral Universitário de Erechim, o Coro da URI, pelos seus 40 anos de fundação. Música Salve o norte do rio grande amado Que progride a baços tão gigantes Solo fértil e fico abençoado Quando mortas na pera ser alantes Associação Coral Universitário de Erechim, o Coro da URI, neste ano, completa 40 anos. Para nós, atuais membros, é um orgulho desmedido fazer parte deste grupo. O canto é uma atividade saudável e, através dele, podemos tocar os corações das pessoas. Cantar é relaxante, cantar acalma o cérebro, cantar é uma dádiva divina. Em seu discurso, o Coronel Ataíde Moraes Rodrigues destacou a luta vivida em campos de batalha E fez uma analogia com os dias vividos e a importância deste ato cívico. Salve o norte do rio grande amado Que progride a passos tão gigantes Solo fértil, rico e abençoado Quando mata as tapelas, era antes Ao recitar esse primeiro verso do nosso hino Eu quero distinguir uma unidade muito especial Ao distrito Coro da URI Que apresentou o início das nossas atividades aqui O vice-prefeito de Erechim fez um breve agradecimento E destacou a alegria de ser um cidadão erestinense Vejo esse momento como fogo simbólico Momento atípico, novamente né capitão A pandemia nos assolando De maneira mais moderada, mas ainda por aí Onde temos que manter todos os protocolos Todos os níveis de segurança possíveis Não sabendo o que vai acontecer Uma variante, de repente, vindo ou não Temos um controle do município E uma conversa diária Pra ver se essa variante delta Vai nos pegar ou não Que intensidade ela vai vir Então é um momento atípico ainda Tomara que num próximo momento Num próximo mês, num mês subsequente As coisas estejam diferentes O capitão Altemar Dutra Destacou o momento e realizou os agradecimentos Em nome da Liga de Defesa Nacional Erechim Novamente, neste ano Devido a pandemia causada pelo Covid-19 A Liga de Defesa Nacional Loco de Erechim Em consonância com todos os protocolos Orientados pelos órgãos de saúde Adaptou novamente o evento da chegada Do Fogo Simbólico Buscando preservar a saúde De todos os envolvidos Reduzindo o evento para poucos convidados Porém, não poderíamos deixar de enaltecer A 84ª Corrida do Fogo Simbólico Que iniciou em 17 de agosto E vai até o 21 de agosto de 2021 Percorrendo praticamente todo o interior Do estado do Rio do Sul Destaque-se que a Liga de Defesa Nacional Foi fundada no Rio de Janeiro Em 7 de setembro de 1916 Para finalizar, o comandante do 13BPM Erechim Agradeceu a presença de todos nesta cerimônia Dizendo a satisfação de recebê-los Aqui na nossa casa A solenidade da Liga da Defesa Nacional Mas com o privilégio de ter como presidente O capitão Altemago Integrante da ativa da Brigada Militária E integrante do nosso batalhão Mas toda a equipe da Liga da Defesa Nacional Pelo trabalho que faz no núcleo aqui de Erechim Para finalizar a cerimônia O hino rio-grandense foi interpretado Por Augusto Locatelli Aluno do Centro Cultural de Entre Rios do Sul Nesta manhã de quinta-feira O estado do Rio Grande do Sul Confirmou 52 novos casos de Covid-19 Com a variante Delta O membro do comitê da Amal Se manifestou pedindo que toda a população Mantenha os cuidados E principalmente evite as aglomerações Variante Delta O estado do Rio Grande do Sul Informou nesta manhã 52 casos confirmados Já temos casos positivos Na cidade vizinha de Passo Fundo e Chapecó Por essa razão Estamos diante de um novo cenário E necessitamos da colaboração E da compreensão de toda a população No que diz respeito à adoção Das medidas de prevenção E dos protocolos sanitários Não podemos ter uma alteração Dos nossos números Que no momento São números positivos Para tanto Necessitamos Da colaboração De toda a coletividade No próximo bloco Você confere Ipiranga há 97 anos Uma história construída Por diversas gerações E também a previsão do tempo Para sexta-feira Já retornamos Somos apaixonados Por cuidar de pessoas Acolher Oferecer conforto E dar atenção De forma humanizada É o nosso jeito de ser Estamos a serviço da saúde E das vidas que cuidamos Fazer todo mundo Se sentir em casa É a nossa maior missão Cada detalhe É pensado Para oferecer o cuidado E o conforto Que você merece É por isso Que o Hospital Unimed Erexim Está de portas abertas Para te atender Nosso jeito de cuidar Se faz presente Em todos os ambientes Do hospital Aqui Tem tudo o que você precisa Para se recuperar E se sentir bem A gente dá atenção À sua saúde Enquanto você recebe Todo o cuidado Hospital Unimed Para você se sentir em casa Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar Sem sair de casa Variedade e qualidade Master Que você já conhece Com a segurança que precisa Em todas as etapas Da sua compra Compre e receba no mesmo dia É só agendar a entrega Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar Seguro de receber Promoção 40 anos juntos Se crede unistados Vamos celebrar nosso aniversário Distribuindo mais de 1 milhão Em prêmios São 4 Fiat Toro 53 motocicletas Yamaha E 53 poupanças De 2 mil reais A cada 100 reais Investidos em cota capital Você ganha um número da sorte E pronto É só torcer São prêmios incríveis Esperando por você Participe Se crede Gente que coopera Cresce Em uma operação da Polícia Rodoviária Federal Nas rodovias federais Da região norte do estado 4 pessoas foram presas Em 3 ocorrências distintas Envolvendo bebidas importadas Ilegalmente Em uma operação Que ocorreu na BR 386 E também na 285 Com a participação Do serviço de inteligência Os policiais registraram 3 ocorrências de descaminho Que é a importação De produtos legais Sem os devidos pagamentos De impostos E também os trâmites aduaneiros Na primeira ocorrência Na BR 285 Ainda em Pasfundo Os policiais abordaram Um carro Fiat Uno Com placas de canoas No carro Que estavam Sem os bancos traseiros Foram encontradas 60 caixas de vinhos Importadas De diversas marcas O condutor de 43 anos Já foi preso 5 vezes Pela Polícia Rodoviária Federal Pelo mesmo crime De descaminho No ano de 2019 Sendo esta Sua sexta prisão O veículo E a carga Foram apreendidos E encaminhados A Receita Federal A segunda apreensão Que aconteceu Na BR 386 Em Seberi Dois homens De 39 E 30 anos De idade Estavam em um Mercedes-Benz Sprinter Com placas de Maravilha Em Santa Catarina Carregados Com 1.222 Garrafas de bebidas Importadas De marcas variadas Eles foram presos E encaminhados Com o veículo E a carga Para a Polícia Federal Lá na cidade De Santo Ângelo Onde foi registrado O flagrante Já na última ocorrência Que ocorreu Por volta Das 23 horas E 50 minutos Na BR 386 Em Sarandi Foi abordado Um Santana Com placas De charqueadas Um motorista De 22 anos Natural De Tenente Portela Levava 195 litros De vinhos importados Com garrafas Avaliadas Em 450 mil reais No mercado Nacional A carga Foi encaminhada A Receita Federal A história do Ipiranga Teve início No ano de 1924 Sonhada E idealizada Por um grupo De pessoas Que além de amar O futebol Já sonhavam Com uma história De sucesso E determinação Neste ano O Ipiranga Celebra Seus 97 anos Com um currículo Cheio de vitórias Desafios E muitos sonhos Ainda pela frente O presidente Adilson Stankiewicz Conversou com a nossa equipe Sobre a paixão Verde e amarela Confira E na quarta-feira O nosso Canarinho Completou 97 anos De história Aqui em Erechim E também no mundo O nosso futebol Ele é visto Em todos os cantos Do planeta Não tem lugar Onde não tenha Um Ipiranguista Sentado em frente A televisão Ou com o celular Na mão Prestando atenção Nas notícias Do nosso Canarinho E pra falar um pouquinho De toda essa trajetória Está aqui conosco O Adilson Stankiewicz Que é o presidente Do Ipiranga Presidente Muito bem-vindo Muito obrigado Sendo Um prazer Para a gente Estar aqui Na TV Erechim Numa data Festiva Para o nosso clube Afinal de contas Um clube Quase centenário 97 anos De muita história Muito suor Derramado Naquele campo Do lindo Colosso da Lagoa Mas enfim Que era o nosso Que era o nosso Co-irmão Nosso grande adversário Que movimentava Todo o meio esportivo E social Da cidade Às vésperas Desses grandes jogos Nós ainda tivemos Uma série De embates Memoráveis A inauguração A inauguração Do Colosso E o estádio Agora o Campeonato Brasileiro Série C Com boas chances De subir Quem sabe Seja esse ano O ano da ascensão Campeonato Gaúcho Da primeira divisão Enfim É uma história Linda E contada E feita Por muitas mãos Muitos homens E mulheres Uma das primeiras Torcidas femininas Do mundo Foi a do Ipiranga As legionárias Capitaneadas lá Pela Dona Ruth Para a Dona Maria Morim Por todo aquele grupo Fantástico Que existia Hoje até conversava Numa reunião No Hospital de Caridade Uma das O baile De instalação Do hospital Foi feito Dentro do Da sede social Do Ipiranga Que na época Ficava lá Na Rua Alemanha Então assim Essas Entidades Que se criaram Na comunidade Todas tem Um Laço Muito forte Muito bacana Isso é muito bonito É uma história Linda realmente É verdade E a gente também Deve lembrar Que muitos Erestinenses Jogaram no Ipiranga E se destacaram Em times A nível mundial Nós temos aí O caso do Borjão Irmão do Paulo César Jogou no Ipiranga Jogou também No Atlântico Um período Nós tivemos O nosso eterno Ídolo Pedruca Um grande Atleta Erestinense E Erestin Não para De exportar Atletas Nós temos Atletas Hoje Em atividade Que jogaram No Ipiranga Estão em Grandes equipes Também Enfim Realmente É um Celeiro Esportivo E a gente Está muito Forte Nessa parte Da categoria De base Vamos participar Com o campeonato Sub-17 Sub-20 A grande Maioria Dos Atletas São aqui Da região Nessas categorias Então o clube Continua tendo Essa função Social Também De desenvolver O esporte Desenvolver Essas aptidões E quem sabe Revelar futuros talentos Também Para o futebol brasileiro Com certeza Adilson Nesse período De pandemia O clube também Teve que se reinventar De alguma forma Precisou se reinventar Torcida Não temos mais Em campo Isso tem feito A diferença Tem feito falta Para o atleta Com certeza O estádio Não é o mesmo Sem o carinho Do torcedor O clube existe Para o seu torcedor Para o seu associado Para a pessoa Que vai lá A gente gosta Muito de ver O pessoal Da terceira idade Vem com aquele radinho Grande De pilha grande Na mão Para assistir O seu time do coração Faz fila Uma hora antes Gosta de bater papo Com a gente Na entrada Tomar o seu chimarrão E tudo isso Não pode mais acontecer Devido a pandemia Estamos esperando Que as coisas melhorem Para que o público Possa retornar Mas essa falta Do ser humano De estarmos juntos De o nosso público Poder estar junto Da nossa equipe Com certeza Faz muita falta E também fez falta Na parte financeira Bastante Foi um período Muito difícil Está sendo um período Muito difícil ainda A gente tem contado Com a ajuda Dos patrocinadores Com a ajuda Dos associados Mas realmente Um período Bastante difícil Na história do clube Nessa parte financeira Graças a Deus Estamos conseguindo passar E acho que Está se aproximando Do final Já dessa Maldita pandemia É verdade O clube tem comprado Tem adquirido Vários atletas Que são atletas De nome Que já jogaram Em equipes grandes Que já fizeram Um bom trabalho Esses atletas Que estão vindo Para o clube Eles vêm para uma temporada Ou eles vêm Para mais do que uma temporada Normalmente Os nossos contratos Eles são para a temporada Então eles vão até O final do campeonato Do ano Mas nós temos conseguido Manter uma grande Quantidade de atletas Um bom percentual De um ano para outro Isso faz bastante diferença Porque os atletas Já estão identificados Com a torcida Com o clube A gente consegue Dar uma continuidade No trabalho também E isso aconteceu Nos últimos três anos Desde o momento Que a gente subiu Para a primeira divisão Do futebol gaúcho Ficou mais fácil disso E a gente tem vários atletas Assim Com esse perfil Vou citar alguns aqui O Leo Canu Que é o nosso atual capitão Está com nós Já há três temporadas O Fidelis Há três temporadas O David Há duas temporadas Muriel Clayton São todos os atletas Que estão vindo Já de uma sequência E isso com certeza Faz a diferença Essa base Que a equipe Está mantendo Que bom Que a gente está conseguindo Ser atrativo Está conseguindo manter Os atletas também E como falei Cada vez mais competitivos Quem sabe Seja ano do Acesso à Série B É isso que a gente quer muito Para dar de presente Ao nosso torcedor Nesse ano tão difícil Pois é E para a gente chegar A esse Tão sonhado título É preciso também Que tenha Tem uma equipe técnica Bem preparada Como é que é a nossa Equipe técnica Hoje que está À frente do Ipiranga Ah maravilha E não só a parte Da comissão técnica Mas também a parte Administrativa Os funcionários Hoje nós temos O gerente de futebol Que está com nós Desde o primeiro dia De gestão Há quatro anos Que é o Renan Ele é um profissional Focado exatamente Na atividade do futebol A gente precisa ter Um profissional Porque nós somos Todos amadores Todos são voluntários Se doando pelo clube E a gente precisa Ter alguém lá Que viva futebol O dia inteiro Futebol exige muito E o Renan Faz esse trabalho Magistralmente Essa ligação Entre vestiário E diretoria Além disso Hoje nós temos Uma comissão técnica Muito competente Hoje tem o professor Juinor Rocha É um jovem Tem 40 anos Muito ambicioso Muito conhecedor Do futebol Está ajudando muito Junto com o Macaé O auxiliar Mas além deles Nós temos Uma comissão permanente Que está no clube Já há bastante tempo O caso do Alexandre Andrés Praticamente nasceu Dentro do Colosso da Lagoa Preparador físico O Hildo Outra figura Fantástica Ex-jogador Faz parte da comissão técnica Há muito tempo O João Borges Preparador do goleiro De Erixim também O Ricardo Zanatta O administrador De vestiário Fantástico Um menino Que está com nós Há bastante tempo Também Faz um trabalho fenomenal O Robson Que é de Rio Grande Mas já é Erixim O nosso analista De desempenho Está aqui com nós Há quatro anos Já E isso faz A diferença Esse conjunto Atletas Direção Comissão técnica Bem integrados E comprometidos Com os objetivos Do clube Se vamos chegar ou não Todos os clubes Querem chegar Então há dificuldades À vista Obviamente Mas não vai faltar Vontade Não vai faltar empenho Não vai faltar garra Para buscarmos Esse objetivo Nos últimos dias O clube tem passado Por partidas Bastante decisivas Principalmente agora No retorno Como é que tu analisa Esse retorno Esse campeonato Nesse momento Que o Ipiranga Está participando Bom Nós arrancamos Muito forte A gente sabia Que arrancar forte Porque o time Já estava entrosado No início da competição Diferente de outros clubes Que estavam formando Ainda as suas equipes Nós viemos praticamente Com a mesma equipe Que estava no campeonato gaúcho Então conseguimos Acumular uma gordura Como se fala no futebol Aumentando a pontuação Nesse início do campeonato E sabíamos Que o segundo turno Seria bem mais duro Como as equipes Você conhece Você reforçaram E ia acontecer Embates mais parelhos E isso realmente Está acontecendo Nesse momento Que bom que a gente Arrancou bem Permanece Na primeira posição Ainda Da tabela Mas agora Nós temos Enfrentamentos diretos Vamos jogar Contra o Botafogo De Ribeirão Preto Agora no final de semana É um adversário Que está em quinto lugar Na tabela Então precisamos Pontuar Precisamos nos manter A frente deles Depois vamos jogar Com o Figueirense Fora de casa Depois vamos voltar Com o Oeste São seis rodadas Que faltam Dessa fase classificatória E vão ser seis rodadas Terríveis Seis rodadas Extremamente Emocionantes Essas rodadas Que acontecem A partir de agora Algumas são foras E outras com certeza São aqui em Erechim Esse translado Do jogador Viaja Fica muitas horas No ônibus Chega Tem que fazer uma adaptação Treinamento Perde rendimento Como a Série C Ela é de semana em semana Os jogos A gente tem assim Um maior tempo De recuperação Dos atletas Mas sim As viagens Desgastam Nós temos que sair De Erechim E irmos normalmente A Chapecó Para embarcar Num avião Então você Sai daqui Três horas antes Sabe que viagem A Erechim Você tem que deixar aqui Não é chegar em cima da hora Depois normalmente Você vai ter Uma conexão em São Paulo Mais duas horas perdidas Qualquer viagem nossa Leva de dez a doze horas Seja ela de ônibus Ou de avião São viagens Realmente desgastantes Mas faz parte do trabalho Os atletas sabem disso As viagens são de três Quatro dias Então a gente tem que superar isso Os adversários também Tem que superar Mas quem sabe até isso O futebol possa ter condições De auxiliar o desenvolvimento De Erechim Se nós estivermos Numa série B Toda semana Uma delegação Vai chegar Ou vai sair De Erechim Além do futebol profissional Ainda tem o sub-20 Se você está numa série B Você também disputa O brasileiro sub-20 Então Há toda uma necessidade De logística aérea Hoje a gente está vendo O avião do azul Indo a Erechim A Porto Alegre Lotado todos os dias Isso está muito bacana Isso mostra que a região Tem potencial Por que não nós termos um avião No caso do Chapecó Florianópolis É um ATR Turbo Hélice Que faz um avião desse porte Com 60 lugares De Erechim a São Paulo Diariamente Tenho certeza que O futebol viabilizaria E isso Alavancaria o desenvolvimento Da região Daria conexões Para o mundo inteiro O futebol tem esse poder Pode ter certeza Que muito do que Chapecó desenvolveu Nos últimos anos Também foi devido As boas campanhas Que a Chapecoense fez Na Série A Depois na Copa Sul-Americana E outros campeonatos Toda vez que nós vamos A Chapecó Tem delegações chegando E saindo E o aeroporto lá lotado E já insuficiente Para o movimento Que está atendendo Podemos fazer o mesmo Para o Erechim Por isso que nós precisamos Do apoio da comunidade Nesse momento Para depois poder Devolver para a comunidade Quem sabe Em forma de desenvolvimento Da região O clube hoje Ele está na Série C Passando a Série C Ele vai para uma outra série Quais são as vantagens Que o clube começa a ter A partir desse crescimento Da equipe Estando em uma Série B Você estará entre os 40 maiores clubes do Brasil Hoje o Ipiranga Já é o 51 No ranking da CBF Que não é pouca coisa Isso é exatamente Uma posição Muito honrosa Da qual a gente Se orgulha muito Mas você estará entre Os 40 maiores clubes do Brasil Os jogos de Série B Eles são todos Televisionados Então isso dá Uma projeção muito grande Para a cidade Para a região Para os atletas Para os profissionais Que trabalham Além disso Você vai disputar Com equipes de grande porte Hoje nós temos lá Vasco Cruzeiro Curitiba São equipes De massa De capitais Quando vem uma equipe Jogar Não vem somente A equipe Vem torcedores Vem todo o aparato jornalístico Atrás No mínimo São 300 a 350 pessoas Que acompanham Uma delegação Nesses casos Então imagino Que isso movimenta a cidade E é duas vezes por semana Porque os jogos São quarta e domingo Então você vai jogar Uma vez fora Uma vez em casa Mas aí vai vir também Os times de juniores Há uma movimentação Muito grande No setor hoteleiro De alimentação De serviços Quer dizer Há toda uma mudança De paradigma Realmente uma mudança Muito grande Pro clube Nós receberíamos Verbas e transmissão De televisão Que hoje nós não temos Na série C Série C ela custeia Ela paga viagem Hospedade Quando está fora Mas na série B não Na série B você recebe Verbas e televisão Isso daria um salto De qualidade No clube também Fenomenal Hoje o Ipiranga É um estádio Muito bonito Acredito que seja Um dos mais bonitos Que a gente tem Aqui no nosso Brasil Pelo interior Em algumas cidades Para manter tudo isso Qual é o custo Mensal Que vocês precisam ter Para manter o gramado Cortado Pintura Enfim Toda essa estrutura Que é necessário Estar em dia Muito bem pontuado Sandra Os custos Eles são elevados O estádio Ele já tem 50 anos É um estádio Olímpico Da década de 70 Então com certeza Os custos De manutenção Eles não são leves A manutenção De gramado Equipe De manutenção De gramado Tudo isso Eu não saberia Te precisar Exatamente Mas vamos colocar Aqui em números Médios Em torno de 50 mil reais Mesmo no mínimo É o custo De manutenção Mas custo de gramados Hoje nós temos Três gramados Para manter Não é só o gramado Principal Mas são os gramados Em que acontece o treino Também os treinos Da categoria de base Você precisa de funcionários Para isso O maquinário É uma estrutura Bastante pesada E muitas vezes O pessoal não percebe É um orgulho Nós sermos os donos Do nosso estádio Mas também o peso Se pega por exemplo A Chapecoense O estádio Arena Indio Condá Pertence ao município Então os funcionários Os custos de manutenção Isso Todos Eles são no município São despesas Que o clube não tem O clube tem o seu CT Lá eles tem as suas despesas Mas no seu gramado principal As questões ligadas A iluminação Água Manutenção Limpeza Todas são suportadas Estão vacinada Os vereadores Propuseram Nos classificarmos Entre os quatro finalistas Nós possamos Estar com o público Orgulhosos A nossa história Colaborar Melhor E o Ipiranga E sempre o clube Mais uma promoção Nós precisamos Mais recursos Para poder terminar Para logo Obrigada E a fazer essa homenagem O clube tem o clube Doar Doar Dezesse Dezesse Por cento Ventos Quatorze quilômetros Por hora Não tem previsão De chuva Para sexta-feira E o sol Ele aparece Mas pode aparecer Entre nuvens Em alguns momentos Pelo que a gente Andou dando uma espiada E nos mapas Meteorológicos Vamos ter um final De semana Com temperaturas De verão E a todos vocês Uma boa noite E até amanhã Promoção 40 anos Juntos e Credionistados Vamos celebrar Nosso aniversário Distribuindo mais de Um milhão em prêmios São quatro Fiat Toro Cinquenta e três Motocicletas Yamaha E cinquenta e três Poupanças De dois mil reais A cada cem reais Investidos em Cota Capital Você ganha um Número da sorte E pronto É só torcer São prêmios incríveis Esperando por você Participe Se crede Gente que coopera Cresce Mastersupermercados Ponto com ponto BR A melhor maneira De comprar Sem sair de casa Variedade e qualidade Master Que você já conhece Com a segurança Que precisa Em todas as etapas Da sua compra Compre e receba No mesmo dia É só agendar a entrega Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar Seguro de receber Acesse o site www.mastersupermercados.com.br